A partir de agora, você vai ouvir Podcasts Mixagens Tietchan e Márcio Fernandes 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 Tchau. 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 Brilhar, tomar o que é nosso Pirataria Nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada Com o rei Preparar a nossa invasão Fazer justiça com as próprias mãos Dinamitar um paial de bobagens E navegar o mar da tranquilidade Tomem o meu coração Façam a revolução Já no ar Nas ondas do rádio No submundo Rebouso, repúdio E deve despertar Descultar em cada frequência Um espaço nosso nessa decadência Canções de guerra Quem sabe canções do mar Deixam-se amor Ao que vai vingar Tomem o meu coração Façam, façam a revolução Descultar no ar Nas ondas do rádio No ano do round Rebouso, repúdio Eles devem despertar o mundo Eu encontrei uma foto de você Oh, we hijack my world at night To a place in the past we've been passed out over Oh, now we're back in the fight We're back on the train Oh, we're back on the train Circumstance beyond our control Oh, the phone, TV and the news of the world Got in the house like a pigeon from hell Oh, we're sending our eyes and descended like flies Oh, we're back on the train Oh, oh, oh Oh, oh, oh Back on the train, gang The powers that be It forces to live like we do Bring me to my knees When I see what they've done to you And I'll die as I stand here today Knowing that deep in my heart They'll fall to ruin one day For making us part I found a picture of you Oh, oh, oh Those were the happiest days of my life Like a break in the battle Was your part Oh, 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 oh In the wretched life of a lonely heart Oh, now we're back on the train Yeah Oh, oh, oh Back on the train, gang I'll see you next time Nada ultrapassa a velocidade do amor Venha de onde vier, seja como for Subtamente o tempo parece parar E nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Que no balanço das áreas tudo pode mudar Que no balanço das áreas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, ele não vem não Ou será que virá? Volto para casa, fazem estrapaças pra dor Seja o que Deus quiser, seja o que for Me ligo na televisão do tempo passar Mas todos os anúncios afirmam que é bom amar E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão Sou um mês pra ficar louca Daqui a pouco posso virar E no balanço das áreas tudo pode mudar E no balanço das áreas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, ele não vem não Ou será que virá? E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão O som pede pra ficar louca Daqui a pouco posso virar E no balanço das áreas tudo pode mudar 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 Eu acho que ele não vem, ele não vem não Ou será que virá? Ainda me lembro Daquele beijo Daquele beijo Spank, punk violento Iluminando o céu cinzento Eu quero você inteira Gosto muito do seu jeito Qualquer nota, bossa nova Bossa nova, qualquer nota Eu quero você na veia E a vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda no ar Sim pra tudo que você quiser Gosto muito do seu jeito Rock'n'roll, meio inocência Rock'n'roll, meio inocência Pra acabar com essa inocência E o complexo de decência No meio do salão E a vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda no ar Sim pra tudo que você quiser Hoje é festa na floresta Toda tribo até a som Toda tava até a som Só tomando água de coco Infeliz de quem tá triste No meio dessas confusões Tate, 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 tate Música I remember when I was young Feeling sick on Sunday morning I don't wanna do it anymore Standing in line with a dirty mind Clean it up on Sunday morning I don't wanna do it anymore One day a week We'd turn the cheek One day a week We'd turn the cheek Oh, how we kneeled down Oh, we were so quiet Never any light there I don't care It's not right there Get up early to your hair Sunday best on Sunday morning Well, I don't wanna see it anymore Tea and toast in the social hall We had it all on Sunday morning I don't wanna see it anymore We'd come in fear To worship Him We'd come in fear To worship Him Oh, how we kneeled down Oh, we were so quiet Never any light there I don't care It's not right there No, we're so quiet Se inscreva no canal 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 E... ... 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